Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar da temporada de concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre no Teatro São Pedro. Tem ainda o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala hoje para falar de que filme, Jaque? A Outra Pátria, do Edgar Reitz. Bem, mas começamos com artes visuais. Quatro diferentes exposições são destaque na Galeria Duque. Flores estão reunidas com diferentes cores, simbolismos e texturas na exposição, para não dizer que não falei das. Isoladas ou com outros elementos, as flores são representadas desde a antiguidade. Resolvemos fazer um andar só com pinturas com flores, com florais, todos os tipos. Então, um lado é só flores e o outro lado é pessoas e flores. A ideia surgiu dos curadores e eu achei muito interessante e assumi a ideia. As infinitas possibilidades de liberdade, intuição e sentimento colocadas na realização da arte abstrata podem ser conferidas na mostra Abstrações. Foi assim, um momento de libertação do artista do compromisso com a representação visual e de documento do seu entorno. A possibilidade de explorar o plano com planos de cor, com linhas ou trazer conteúdos internos seus através do material, materializar o conteúdo interno do ser humano. Então, é uma possibilidade artística que dominou praticamente a segunda metade do século XX. Seis desenhos de figuras humanas feitos com tinta acrílica e carvão sobre papel resultam na exposição Emociones, da jovem artista Satyan Gemina. As obras foram inspiradas no evento Farra de Teatro e mostram pessoas em situações emocionais. Como é uma artista que está construindo o seu processo, experimentando materiais, né? Então, faz uma mistura, uma técnica mista de pintura com desenho e o grafite e o carvão como que compõe o objeto, a linha do desenho. Em alguns pontos cores, outros não, porque a cor não é a essência do trabalho dela. Na verdade, o importante do trabalho dela é a figura, né? Além das mostras, a galeria recebe o projeto Mini Arte. São artistas do mundo todo que fazem obras em pequenos formatos. E, nesse ano, o tema escolhido foi O Ideal. O projeto Mini Arte nasceu em 2003. Eu tive a ideia de fazer um intercâmbio internacional de mini-arte e fiz uma primeira exposição com 100 artistas aqui em Porto Alegre, no Gasômetro. Na época, eu participava de um grupo internacional de artistas, então foi fácil fazer uma convocação internacional. A gente já começou e, até hoje, usa somente a internet. A ideia de fazer obras pequenas era justamente para que elas pudessem viajar e, afinal, toda uma exposição pode caber numa caixinha. Já percorremos os cinco continentes. Sempre são exposições organizadas nos locais fora do Brasil ou fora de Porto Alegre, são sempre organizadas por colegas artistas. Toda quinta-feira é dia do comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, hoje para falar de uma estreia, Jaque. Exato, de um filme que eu acho que a população de Porto Alegre necessita ver, porque vai ficar só três dias em Porto Alegre. É uma empreitada, são quatro horas de duração, é longuíssima, mas com certeza deve ter intervalo no meio entre as duas partes. Eu, pelo menos, assisti assim. Se chama A Outra Pátria, do Edgar Reitz. Edgar Reitz que, nos anos 80, havia feito uma série de televisão muito famosa na televisão chamada Heimat, que é a pátria, falando sobre a imigração alemã, várias etapas da imigração alemã. E, nesse caso, esse filme funciona como uma espécie de um prólogo, porque ele se passa antes das imigrações descritas no Heimat. Ele se passa entre 1842 e 1845 e foca na história desse rapaz, o Jakob, que é interpretado pelo Jan Dieter Schneider, ator alemão, que, inclusive, está em Porto Alegre agora e vai estar presente nessas sessões especiais. São apenas três dias de sessões desse filme. A história dele, da família dele, num lugarejo fictício chamado Shabar, que se situa na região do Unsruc, que é a região natal do diretor Edgar Reitz. O filme narra as dificuldades da família do Jakob, enfrentando a fome, a miséria, a opressão da monarquia, dos aristocratas, e, ao mesmo tempo, sonhando com um futuro melhor no novo mundo, especialmente o Jakob, que é esse personagem principal, porque ele consegue se destacar entre os demais pela capacidade que ele tem de ler, de ler e ser extremamente inteligente. Então, a consciência dele é movida pela inteligência e pela capacidade que ele tem de compreender o mundo. É um filme, pelo que a gente viu ali, já um pedacinho... Imagens potentes, né? É um filme belíssimo, belíssimo. O Edgar Reitz demorou quatro anos filmando. Então, imagina que o filme tem quatro horas cada hora, um ano. Porque ele constrói planos belíssimos naquele preto e branco, cheio de contrastes e que, em alguns momentos, inclusive, ele põe cor. Em alguns momentos, justamente, que ele quer evocar um sentimento, uma emoção maior. É simplesmente belíssimo. Cada plano cuidadoso, cada movimento de câmera, planos, sequências lindíssimos, orquestrados. É assim, é um primor o filme. Então, são quatro horas que a gente passa dentro do cinema, umas quatro horas, assim, embasbacado com o que vê. Onde que está passando o filme? No guion. Vale a pena, realmente. Acho que são três dias apenas. Eu acho que a população de Porto Alegre deve ver. Até porque há referências explícitas a Porto Alegre. Parece que o Edgar Reitz resolveu falar dessa história, que é uma história inventada, a partir de uma carta que ele recebeu de uma enfermeira aqui em Porto Alegre, falando sobre a imigração da família dela para o Brasil. E esse rapaz, ele fala o tempo inteiro do sonho dele de vir para o Brasil, de vir para Porto Alegre. Então, assim, uma referência para nós, belíssima. O filme está sendo trazido pelo Instituto Goethe para Porto Alegre, em função dos 190 anos da imigração alemã no Brasil. Já que sábado tem na trilha da tela, a partir das sete horas da noite, na rádio FM Cultura, 107,7. Qual é o destaque desse final de semana? Uma homenagem ao Richard Attenborough, que faleceu domingo passado. Vamos falar de dois filmes dos mais importantes da carreira dele, o Gandhi e um Grito de Liberdade, e rodar as duas trilhas sonoras. Ok. Obrigado. Até quinta-feira que vem. Obrigada. E de hoje até domingo, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre executa a ópera Tosca, de Giacomo Puccini. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre retorna ao palco do Teatro São Pedro, na regência de Tosca, o maestro argentino Henrique Ritch, que vive em Barcelona e tem no currículo uma longa colaboração com o tenor José Carreiras em grandes concertos. A trágica história de amor entre a cantora lírica Flória Tosca e o pintor Mário Cavaradoci foi o maior sucesso de Giacomo Puccini e se passa na romântica Roma do fim do século XVIII. E o interessante é que é uma música que tem absolutamente funcionalidade e sentido teatral. Então, é um desafio interessante para a orquestra que faz habitualmente durante toda a sua temporada um repertório sinfônico. Neste caso, faz um repertório teatral, que é o repertório da ópera, mas nos interessa muito especialmente que a prioridade seja a música. A orquestra, concretamente para Porto Alegre, tem uma tradição. É uma orquesta que todo o mundo sabe que é a orquestra. A orquestra sinfônica de Porto Alegre. Tem uma tradição e tem que mantém ela. Tem que mantém ela. É muito importante porque é um valor cultural muito importante para a sua. E encerramos o programa de hoje com a música da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que completa cinco anos esta semana. O grupo faz um concerto hoje, às quatro horas da tarde, no auditório da Fundação Pão dos Pobres, na Cidade Baixa. A entrada é franca. Tchau e até mais! Tchau! 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 Tchau!